A estrutura já está sendo montada no estádio Jonas Duarte. Serão cinco dias de festa com shows de grandes artistas nacionais. Na quarta-feira, quem abre a festa é o Luan Santana. E no domingo, dia do aniversário de Anápolis, a dupla Jorge e Matheus é a responsável por fechar a programação. Os shows do Arraiana são beneficentes. Dois quilos de alimentos dão direito a um ingresso. A gente dá oportunidade para as pessoas que não teriam condição de ir a um show, de conhecer o seu artista, de conhecer seu ídolo. E ao mesmo tempo a gente consegue ajudar as instituições do terceiro setor. A gente consegue aquecer a economia. Então o Uber amplia a sua atividade na época de Arraiana. Taxi, salão de beleza, venda de roupas, hotelaria, porque vem muita gente de fora também para poder curtir com a gente esses dias. Então o Arraiana é um sucesso. E o mais importante é a gente saber que as instituições do terceiro setor podem explorar as barracas e converter esse dinheiro para aquelas pessoas que mais precisam. Os pontos de troca recebem o público a todo momento. São 14 locais fixos e outros 7 itinerantes. Hoje muita gente veio aqui em busca do show de encerramento. Jorge e Matheus. Mas quem veio não saiu muito feliz não. As entradas para esse show foram as primeiras a acabar. 25 mil ingressos que esgotaram rapidinho. Você trouxe os seus alimentos e vai trocar por qual show? É por Edson Woods e Tony Alisson. Mas você queria vir para Jorge Matheus? Queria, mas esgotou, né? E aí? Os outros shows também é bons. Arraiana é de graça, é bom. Vamos aí para exercitar aí. Tudo é bom, né? Tudo é bom. Saúdo. A Isa veio correndo quando soube da troca. Não tinha para Jorge e Matheus, mas tinha para o show do Edson e Hudson, que ela gosta muito. Uma boa, né? Porque geralmente os ingressos deles são bem caros, né? E a troca de alimento fica bem mais fácil, mais acessível, né? Na última quinta-feira, um homem foi preso por vender ingressos para o Arraiana. A polícia está atuando no combate à ação de cambistas. Eu quero salientar que o Arraiana é uma festa da solidariedade. É uma festa para a gente poder ajudar o próximo. Arraiana não é para ser feito comércio de ingresso, não é para ser feito comércio de barraca, não é esse o espírito. Então, sempre que acontecer, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar vai estar atento. E vender ingresso do Arraiana é crime. E quem comete crime tem que ser preso. Então é isso que aconteceu ontem e vai continuar acontecendo, porque a Polícia Militar está em cima.